Tem 21 processos 48.500, 23.41.2008, 7.1, para ser essa da parcela da autorização da usina termoeléfica SU-1, otorgada à empresa Rio Claro Água Industrial SA para a empresa OER Caçu Energia SA. Diretor na turma, o plano de tratamento da ordem. Srs. diretores, trata-se de um processo análogo ao anterior, inclusive a potência instalada da usina, só que a usina aqui também com 130 megawatts de potência instalada. Se não der objeção, vou direto à decisão. Confurco nas considerações assim expendidas, considerando que consta no processo 48.500.00, 23.41.2008, 7.1, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de transferir da empresa Rio Claro Agroindústria SA para a empresa OER Caçu Energia SA, parcela da autorização, aqui no caso 67%, objeto da portaria MME nº 302009, para explorar o TE Caçu 1, com 130 megawatts de capacidade instalada, localizado no município de Caçu, Estado de Goiás. Não sei se eu não vi aqui mencionado no relatório, são um bloco de três usinas, todas elas já estão em operação comercial. Acho que é uma informação relevante, eu vou fazer constar aqui do relatório. Tem discussão, tem votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por transferir da empresa Rio Claro Agroindustrial SA para a empresa OER Caçu Energia SA, parcela da autorização correspondente a 67%, objeto da portaria MME nº 302009, para explorar a usina termoelétrica TE Caçu 1, com 130 megawatts de capacidade instalada, localizado no município de Caçu, Estado de Goiás.